Caraca, você viu o tamanho? Você viu o tamanho? E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui novamente Dessa vez com a família do Michael Mano, você acredita que um dia o meteoro pode cair na terra? Que o meteoro caiu na terra e matou todos os dinossauros? É moleque, se o meteoro cair realmente, o bagulho fica crazy O negócio fica louco, mano E obviamente se cair no mar, eu acredito que deve causar um tsunami gigantesco, certo? Porque a velocidade que o bicho vem, na Rússia já caiu Negócio é o seguinte galera Galera, nós vamos ter que sair da cidade, nós vamos ter que sair de Los Santos Será que o Michael e a sua família Porque o meteoro caiu aqui em Los Santos, certo? No vídeo passado caiu vários meteoros E a gente vai sair da cidade Porque corre o risco de novas chuvas de meteoros acontecerem Então você vai ver a visão aqui do Michael Tentando escapar Do meteoro Mardito Bom, o negócio é o seguinte, mano A gente sabe que Se caso acontecer uma chuva de meteoro No momento em que a gente está indo embora da cidade Já me imaginou um meteoro caindo Batendo no avião É um desastre Já era Era GG E ia destruir o avião muito fácil Então o que nós vamos fazer, galera? Vamos tentar fugir de Los Santos De barco, mano Vamos tentar fugir aqui da cidade de barco É... Porque assim As chances da gente É... Sair vivos É muito, muito, muito mais É... Muito maior, certo? Então bora lá Seguinte Nós vamos tentar pegar um barco Nesse local aqui, ó Nesse ponto Nesse ponto aqui, ó Vamos tentar pegar aqui, ó Um barco aqui Beleza? Mas antes Temos que... Passar Numa loja Deixa eu ver se tem alguma lojinha aqui E... Angariassu Suplementos Ou suplementos Suplementos Ou suplementos Não sei Eu tô sem mapa Deixa eu colocar o mapa aqui Senão eu não consigo Me locomover Na cidade Vamos colocar aqui Configurações Galera Vai deixando o seu like aí Compartilhando Se possível Esse vídeo Está aqui Pela primeira vez Se não me conhece Se inscreve no canal Beleza? Então bora lá, mano Eu acho que ali tem uma lojinha De... De conveniência Mas por enquanto Está tudo tranquilo, velho Sem nenhum... Caramba Esses caras Não dão seta, velho Atravessou o sinal vermelho, mano Caramba Meu carro Quebrou a lanterna Do meu carro Eu não sei por que Que esse carro Está com a lanterna acesa, mano Olha os bagulhos Lá dentro Bom É aqui, não Não é aqui Não sei se no... No offline Não tem as lojinhas De conveniência Não tem? Eu não lembro se... Se tem as lojinhas De conveniência Ah, é aqui, ó Tem uma aqui, ó Certeza Bom, galera Por enquanto Está tudo tranquilo Eu acho que É muito... É quase impossível Cai um meteoro, velho Nesse momento Nesse instante É aqui? Ai, que bagulho é esse? O que é que entra, mano? Eu só sei que tem uma lojinha De conveniência Desse lado aqui, mano Eu preciso encontrar Comprar água Essas paradas, tá ligado? Que a gente vai precisar No... A gente vai precisar Na viagem Cara, eu vou Encontrar aqui Vou procurar aqui Ó, vamos abastecer o carro aqui Enquanto isso Eu vou Pegar uma paradinha aqui, mano Bom, já pegamos Que isso, cara? Já pegamos Que? Que? Mil! Bora, gente Bora, gente! Eu estou debaixo de um posto Entra! Não! Morreu minha família inteira Meu amigo Véi, esses meteoro é muito roubado, véi Não consegui salvar minha família Meu Deus Olha isso Fazer cara de susto aqui Galera Não deu Não deu pra sair, véi Eu preciso de um carro Muito perto de mim Caraca, galera Eu perdi toda a minha família, mano Meu Deus Preciso encontrar um carro, cara Vai livre, livre Vou roubar esse carro Não! Esse tornado está de marcação Ih, esse carro aqui é bolado É blindado Vambora Nossa, olha a situação Caraca, um meteoro no carro, véi Jesus Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Não! É o fim do mundo Uh, o carro, véi É a situação do carro Desvira, desvira, desvira Desvira Meu amigo Caraca Uh Caraca, não acredito Olha o prédio caído Na última chuva de meteoro O meteoro destruiu toda a cidade, velho Ela foi reconstruída Como o Japão Quando o tsunami Coisou lá Meu Deus Olha o carro, véi Caraca Olha Olha a situação do carro Tá funcionando ainda Galera, olha isso, galera Caraca Caraca Velho, eu tenho que chegar onde está o barco, mano Olha isso, galera No O meteoro derrubou um bom prédio Não dá pra passar aqui Peraí, cara Peraí, véi Eu preciso chegar aqui, mano Pra pegar um barco Mano Olha o carro, véi A situação do carro Desvira, desvira O meteoro vai me afundar no chão, véi Mano Caraca Caraca Olha a situação do meu carro Virou uma lata de sardinha Bora 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 Tá impossível de andar, mano Tá impossível Se eu tivesse com um carro desse aqui Minha família não tinha morrido Vamos lá Vai Vamos parar aqui Olha o carro, véi Olha a situação do carro Olha o barco ali Um barco ali Meu Deus Explodiram o barco, cara Vamos pegar outro Minha nossa Olha o avião que caiu ali, cara Não, não cai Não cai no barco, não Vamos lá Vamos lá Agora vai, agora vai Não Que agonia, cara Vai, Michael Vai, Michael Sobe Vamos sair Ó Não Caraca, você viu o tamanho Você viu o tamanho Seria impossível Seria impossível, véi Amanda e o Jimmy E a galera entrar aqui, véi Impossível Caraca, os aviões Minha nossa Adeus Adeus Los Santos Nossa Quase pegou em mim Caraca Olha o tamanho desse Oh my god Oh my god Meu Deus Caraca 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 Não Cadê meu barco Cadê meu barco Caraca Eu tive que pular, véi Você viu o tamanho Galera Galera, deu uma mergulhada aqui, mano Pra tentar fugir dos meteoros, velho Meu Deus As ondas Parece que Olha Olha isso, cara Vai pegar em mim Parece que as ondas Estou mais agitadas, velho Ih, é meu barco É meu barco afundou Não, cara Não acredito Como é que eu vou fugir? Como é que eu vou fugir assim? Ah, vamos tentar ir na mergulhando, véi Vou ter que voltar, galera Não tem jeito Caraca Não dá Eu nem sei onde eu tô também, mano Tem que tentar achar a praia Vamos lá, vamos lá Onde é que é a praia? Deixa eu marcar aqui Deixa eu marcar aqui Ih, você Passou um perto de mim Aqui, pra cá Passou um perto de mim Eu não sei se eu tô com a mesma roupa Porque meu cara achou É assim, mano Acho que a praia tá ali Ah, não acredito, véi Não Não, cara A praia aqui embaixo A água tá muito mais acima Meu Deus Ó, um barco aqui do lado Vou pegar esse barco Como que eu vou pegar? Sobe Não tem ninguém Caraca A chuva de meteoro parou, gente Como é que eu subo aqui? Por aqui, por aqui Conseguimos, conseguimos Uh Pilota A chuva de meteoro parou, gente Caraca Minha nossa Olha o tamanho do tsunami Que girou, velho Tem um monte de avião voando Parou, galera Chuva de meteoro Cara, ainda bem Ainda bem que a gente encontrou esse barco, mano Nadando aqui seria impossível Vamos tentar sair da cidade Olha lá, o prédio caído, cara Vamos tentar sair da cidade Ou melhor Vamos tentar sair da água Meu Deus Que tragédia, cara Olha isso Os prédios Submersos Podia ter aparecido Um barco mais rápido, né Mano, quer saber? Vamos tentar subir naquele prédio ali Caído, velho Caraca Olha só Los Santos, mano Parou de funcionar Que isso, velho Parou de funcionar Aqui sim eu não funciona Vai Olha lá, velho O poder de um meteoro, mano Vai, vai, onda Vai, onda Me tira Me tira daí Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, vou bater Na placa Mano, eu acho que tem um estacionamento ali Que dá pra gente ficar Por que que o barco não tá indo, velho Aqui, galera Aí, aí Não quer ir É, eu acho que tava sem vento, mano Olha onde o... Caiu aqui, mano Será que eu consigo subir nesse prédio? Ih, que doideira Vamos ver se a gente consegue subir Não dá, mano Galera, não deu pra subir no prédio Mas nós vamos encerrar o vídeo por aqui Olha o tamanho de tsunami que os meteoros causaram aqui em Los Santos Infelizmente a família do Michael morreu No minuto inicial do jogo Que eu queria manter eles vivos um pouquinho mais de tempo Mas não deu, cara Infelizmente Caraca, velho Olha isso Espero que vocês tenham gostado E se gostou sempre Deixa o seu gostei Compartilha Se inscreve É nóis Tamo junto Olha o barco onde tá Valeu Fui